Oi, salve moçada, selp na voz, tudo bom com vocês? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Um tempinho que eu não posto vídeo, mas voltamos. Isso aconteceu por causa de uma coisa chamada eu caguei meu horário de sono. Tava indo dormir 9 da manhã e acordando 8 da noite, mas já tá arrumado e voltamos. E hoje, o que a gente tem pra comentar hoje? Vamos falar um pouco das últimas atualizações que saíram aí no cenário da Riot. Entenda últimas atualizações como Wild Rift. Era pra eu ter feito um vídeo comentando isso semana passada, mas eu não fiz. É o atrasados, né? Antes tarde do que nunca. Então bora. Nosso queridíssimo Wild Rift, selo LOL, recebeu várias atualizações, várias notícias novas do que está por vir. E entre elas, nós tivemos o anúncio de 3 novos campeões. Começando então pelo elefante no meio da sala, Vladimir. Olha o naipe do amigo que chegou no Wild Rift. Então, né? Pra quem não sabe, o Vladimir no LOL é isso aqui, cabeça de cebola. Porém, o Wild Rift fazendo o seu trabalho, virou o Cloud do Final Fantasy. Não, Selp, mas você não entende que isso aí é só demonstração? Os modelos do Wild Rift não são assim. São feios, são cagados, são menores e têm menos polígonos. Primeiro, foda-se, eu não perguntei. Segundo, eu tô falando do visual geral do boneco. Terceiro, sim, eles também mudaram o modelo in-game do Vladimir. O modelo in-game do Vladimir do Wild Rift tá bonitinho, é esse novo aqui. Mas é claro que esse Vladimir novo dividiu opiniões, já que muita gente gostava do Vladimir, né? Gostava disso aqui. Na real, não é nem que gostava do cabeça de cebola, mas é porque preferia ele do Legends of Uniterra, que ele é mais tiozão, tá ligado? Antes de começar eu comentar a mudança do Vladimir, primeiro eu quero comentar um outro bagulho, que é... Eles não censuraram o sangue. Censuraram mais ou menos, né? Eles mudaram um pouquinho a tonalidade. Mas ainda assim dá pra perceber que é sangue. Já que pra quem não sabe, existem alguns países aí que não gostam muito de coisas como sangue, ossos, caveira, qualquer coisa que você tem dentro do seu corpo. Então, de vez em quando, eles dão umas censuradas nessas coisas quando o campeão vai pro Wild Rift. Por exemplo, o Sion, que a barriga dele originalmente é vermelha, porque aquilo é magia de sangue. E aí foi pro Wild Rift, a barriga dele ficou laranja. Ou o Thresh, que transformaram o Thresh em humano só pra botar ele no Wild Rift. E, né, como vocês sabem, caveira é um negócio muito, muito assustador. Imagina botar uma caveira no Wild Rift. Só que assim, o Vladimir, ele é um mago de sangue. Não tem como separar ou censurar o sangue dele, pra que a fantasia inteira do campeão gire em torno disso. Então, quando começaram os boatos de que o Vladimir ia pro Wild Rift, eu achei que iam usar uma das versões censuradas dele. Ou a versão do LoL chinês, onde ele controla petróleo. Ou a versão censurada do Runeterra, onde ele apresenta a incrível técnica da dobra de fanta uva. Mas não! Felizmente, ele chegou com sangue. Agora, falando um pouco do visual do boneco, eu, normalmente, sou contra a gostosificação de Champion. Você pegar um Champion, que é alguma coisa, e transformar ele num gostoso, porque sim. Tanto que eu não gosto do Trash Humano. Só que assim, no caso do Vladimir, é um pouco diferente, porque... Primeiro que ele ficou muito bom. Segundo que eu sempre imaginei o Vladimir desse jeito, tá ligado? E de novo, eu sei que tem o Vladimir do Runeterra, que o Runeterra é como o Champion deveria ser no canon, blá 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 blá. Mas assim, ao mesmo tempo que nós temos esse Vladimir no Runeterra, no LoL a gente tem isso aqui. E isso aqui. E isso aqui. Vocês entenderam agora por que eu disse que o Vladimir, na minha cabeça, sempre foi assim? A única coisa que eu não gostei foi o cabelo dele, não entendi por que meteram o cabelo do EZ aqui. Já a nova roupa dele tá maravilhosa, isso aqui é incrível, já quero que vire skin no LoL. Pois bem, acho que terminamos com o Vladimir, vamos pro próximo Champion. Ecarim. Outro que também ficou lindão no Idrift, e desse aqui não tem do que reclamar, porque ele tá exatamente igual ao Ecarim da Splash Art e do LoL. E sim, também mexeram no modelo dele em game pra ele ficar um pouquinho mais bonitinho, já que o Ecarim no LoL é isso aqui. O que mais que eu tenho pra falar do Ecarim? O Ecarim é Jungle, o Ecarim é roubado, o Ecarim é... Agora, só uma coisa. O Ecarim, ele tomou um update na Splash Art dele não muito tempo atrás lá no LoL, e agora ele chegou no Idrift. Mesma coisa que aconteceu com o Caçadinho no ano passado. Tomou um update e não muito depois chegou no Idrift. Então assim, se eu fosse vocês, eu ficaria de olho nos campeões que estão tomando update na Splash Art. Já que, né, aconteceu duas vezes, pode muito bem acontecer uma terceira. Por último e menos importante, Nila. É a Nila, gente, eu não tenho o que falar. Ela tem uma pingola de água. Falando sobre mudanças gerais no jogo, reworks no Idrift. Vimos recentemente o rework da Lux. Trouxe algumas mudanças pra campeã, eu anotei aqui. A passiva dela agora ativa com Q e o E, o Q não paralisa mais minions. E o E, em vez de serem duas conjurações, agora quando o inimigo se mover na habilidade, ela vai estourar de qualquer jeito. Isso foi a Lux, e no caso, eles já anunciaram que vão fazer mudanças na Soraka, na Janna e na Annie. Teremos novos modos de jogo no Idrift. O primeiro é o modo do Soul Fighter, o modo troca-troca. Que nada mais é do que Marvel vs Capcom no selo LoL. Você escolhe três bonecos, teu oponente escolhe três bonecos, vocês saem na porrada e podem trocar entre os bonecos. É só isso. Além disso, eles também anunciaram que vão fazer um modo que vai misturar o Aran com o Ultimate Spellbook. Eles também vão reformular o sistema de runas e mudanças na ranqueada. Vão colocar mais um elo no Idrift, um elo acima do desafiante. Esse elo vai se chamar Monarca. É, eu sei, é um nome bem broxante na real. Agora vamos para a parte mais importante de qualquer jogo. Skins. Teremos o evento Soul Fighter, e os seguintes campeões vão receber skin. Mila, Shinzao, Irelia, Yasu, Draven e o Draven de Prestígio. Mas no caso, o Draven de Prestígio você não vai comprar diretamente. Você vai comprar uma caixinha e nessa caixinha tem chance de vir o Draven Prestígio. Em outras palavras, gacha. E se eu entendo certo essa aqui, essas caixinhas, além de terem a chance de vir o Draven Prestígio, também vão vir com cupons dentro dela. E aí com esses cupons que vocês vão comprar as outras skins. Também vamos ter o novo passe, que vai vir com essa skin braba aqui do Thresh. Eu sei que eu acabei de falar que eu não gosto do Thresh humano, né? Mas os tempos mudam. Tem também a Yumi Refrigerante. Pô, ninguém liga pra Yumi Refrigerante. Nova coleção Star Guardian, na qual teremos Kai'Sa, Sona, Soraka, Zoe e um Chroma Mítico da Arya. Teremos esses skins Mech pros seguintes campeões. Galio, Urgot, Atrox e Sion. E essa do Sion aqui é muito foda. Ele vira um caminhão quando ele ulta. Teremos Jax Astromante, Vex Astromante, um Chroma Mítico pro TF Astromante, Pulsefire Catering e Pulsefire Fiora. Eu acho que com isso aqui encerramos o Wild Rift, né? Vamos pra outro jogo agora. Legends of Runeterra. Tem um tempo já, mas tivemos alguns anúncios lá. Tivemos a Nico como campeã e tivemos um outro campeão que é o exclusivo do Runeterra, que é o lendário Rei Poro. Eu não sei o que falar, gente. É o Rei Poro, caralho. E pra encerrar o vídeo, vamos de fofoca de LOL no Twitter. A Riot, ela meio que já anunciou quais vão ser os próximos campeões desse ano depois da Nafiri. Vai ter a Nafiri. Aí depois da Nafiri vai ter uma vampira da Jungle. Depois dessa vampira da Jungle, vai ter um pintor ioniano. E essa vampira da Jungle deu o que falar essa semana no Twitter porque... Sim, porque o jogador de LOL gosta de reclamar. Basicamente, a gente não tem nada sobre a vampira. Não saiu nada de gameplay, de design, de lore, de nada. Porém, assim, mesmo não tendo nada, conhecendo a Riot e vendo o histórico dos últimos campeões, não é muito difícil imaginar o que vai vir. Ou seria isso aqui, ou seria isso aqui. Não tem meio termo. É uma dessas duas. Porém, essa semana no Twitter, nos foi revelado por um Riot, que eu não vou lembrar o nome agora, que a Briar, ela não vai ser uma Femme Fatale. Help, o que é Femme Fatale? Mulher Fatal, ou Femme Fatale, palavra original em francês, é um arquétipo feminino ou personagem modelo usado muito na literatura e cinema do gênero policial e no drama europeu. A Mulher Fatal geralmente seduz e engana o herói e outros homens para obter algo que eles não dariam livre... É uma gostosa perigosa. É isso, basicamente. E assim, com essa informação de que ela não vai ser uma Femme Fatale, isso meio que já exclui a Dona Dimitrescu das possibilidades. Então, ao menos que deu louco na Riot e eles resolvam fazer algo assim, uma coisa que eu duvido que aconteça, pode esperar que a próxima campeã, depois da Nafiri, vai ser uma vampirinha pequenininha e muito bonitinha. E por hoje é isso. Obrigado a quem assistiu até aqui. Deixa o like. Vai estar passando aqui na tela o nome dos membros que apoiam o canal. Por hoje é isso. E boa noite.